O Meg, também conhecido como o Megalodonte, vagou pelos oceanos muito depois que os dinossauros foram exterminados pelo grande meteorito. Ele foi um dos maiores e mais perigosos caçadores que já viveram na Terra, além de ser o maior tubarão. Mas então, há cerca de 3,6 milhões de anos, o último de sua espécie desapareceu de nosso planeta, deixando apenas dentes enormes para os arqueólogos modernos continuarem encontrando. Existem algumas teorias sobre por que isso poderia ter acontecido, mas os cientistas podem ter encontrado o verdadeiro motivo. O Megalodonte, que significa dente grande, foi o maior tubarão que já existiu. Segundo consta, viveu entre 20 milhões e 3,6 milhões de anos atrás e era realmente enorme. Sua mordida era mais poderosa do que a de um T-Rex e provavelmente que a de qualquer outro predador que já tenha percorrido este planeta. Isso provavelmente não surpreende, pois essa criatura marinha tinha mandíbulas extremamente fortes, que podiam ter cerca de 3 metros de largura, o que é suficiente para engolir duas pessoas adultas lado a lado. As mandíbulas também eram revestidas com 276 dentes, que atingiam 18 centímetros de comprimento. Isso é tão longo quanto um pequeno ouriço. Quando esses dentes ficavam desgastados, o tubarão se livrava deles e criava novos. Essas garras grandes e sedadas ajudavam o animal a comer carne com facilidade. O tubarão em si podia crescer até 18 metros de comprimento, o dobro de um ônibus de dois andares de Londres. E também era bastante pesado. Enquanto um T-Rex adulto pesava cerca de 8 toneladas, essa fera podia chegar a mais de 30 toneladas. Sem concorrentes, era o verdadeiro rei dos oceanos. Ele caçava outros tubarões, peixes grandes e até baleias. Então por que uma criatura tão magnífica desapareceu da face da Terra? As teorias anteriores mencionavam o grande tubarão branco. O megalodonte é geralmente descrito como uma versão gigantesca desse animal marinho. E trata-se de um erro comum, pois a maioria das pessoas acha que essas criaturas eram parentes. Mas na realidade, o megalodonte se parecia mais com um tubarão touro moderno. Seu focinho era arrebitado, a mandíbula inferior bastante plana e as longas e maciças nadadeiras peitorais sustentavam seu peso. Mas o mais importante é que os ancestrais dos grandes brancos de hoje existiram na mesma época que o megalodonte. Agora, com o tamanho grande, vem a falta de jeito. E embora o megalodonte fosse enorme e poderoso, também não era tão ágil quanto os brancos, que eram menores e mais rápidos. Os tubarões brancos poderiam ter rivalizado com ele em busca de alimento. E muitas vezes eram caçadores mais bem-sucedidos graças à sua agilidade. Não podiam lutar abertamente com o gigante, mas eram rápidos o suficiente para roubar sua comida. Portanto, de acordo com essa teoria, o único alimento restante para o megalodonte eram as baleias e outros animais marinhos igualmente grandes. Os adultos podiam facilmente capturar essas feras, mas seus filhotes eram muito menores e mais vulneráveis. Será que espécies de tubarões menores poderiam ter usado isso a seu favor? Será que quando os megalodontes ainda eram pequenos, tenham se tornado uma refeição para os brancos, bem como para os tubarões touro e tigre? Mesmo naquela época, um branco podia chegar a seis metros de comprimento, enquanto um filhote de megalodonte era definitivamente menor. Mesmo que não tivesse havido um confronto aberto, os megalodontes não teriam conseguido encontrar alimento para crescer até a idade adulta. O motivo é o mesmo. A população de outros tubarões estava crescendo, e eles estavam competindo entre si e com os gigantes do mar por alimentos convenientes. Quanto mais brancos e outras espécies apareciam nos oceanos, menos comida sobrava para os megalodontes jovens. Por fim, eles provavelmente morreram de fome. Mas essa é apenas uma das teorias que tentam explicar o motivo da extinção. E aqui está outra. Um novo estudo mostrou que o megalodonte era provavelmente um predador de sangue quente capaz de regular sua temperatura corporal. E essa pode ter sido a razão pela qual desapareceu com o tempo. Os cientistas analisaram os isótopos do esmalte do dente do animal e concluíram que ele conseguia manter facilmente uma temperatura corporal cerca de 6 graus mais quente do que a temperatura da água ao redor. Essa diferença é muito maior do que a de outros tubarões que viveram na mesma época, e grande o suficiente para que o antigo predador fosse classificado como de sangue quente. Atualmente, a maioria dos peixes é de sangue frio. Sua temperatura corporal é a mesma da água ao redor, mas alguns tubarões, como o da espécie mako, mantêm a temperatura de todas as partes do corpo um pouco mais quente do que a da água ao redor. Isso não os torna completamente de sangue quente, pois simplesmente armazenam o calor gerado pelos músculos. E nos mamíferos, a temperatura corporal é regulada por uma região especial do cérebro chamada hipotálamo. De qualquer forma, o corpo mais quente do mag permitiu que ele se movesse mais rapidamente, lidasse melhor com a água fria e se espalhasse por todo o mundo. No entanto, eventualmente isso pode ter levado a um desastre. O animal viveu durante a época do plioceno, que começou a aproximadamente 5,3 milhões e terminou a 2,5 milhões de anos. Durante esse período, ocorreu um resfriamento global, o que também causou mudanças no nível do mar, às quais o megalodonte provavelmente não sobreviveu. O principal problema para o predador era manter um nível de energia que permitisse que sua temperatura corporal permanecesse elevada. Mas para isso, ele tinha que comer muito, de verdade. Só que essa era uma tarefa desafiadora em uma época de mudanças nos ecossistemas marinhos, e enquanto competia com os recém-chegados, como o Grande Branco. Se essa teoria for verdadeira, então a quantidade de energia que o megalodonte tinha de usar para se manter aquecido pode ter contribuído para a sua extinção. Essas novas informações são muito importantes para nós, e mostram que muitos predadores marinhos nos oceanos modernos também podem estar sofrendo os efeitos das mudanças climáticas em curso. A propósito, você já ouviu falar que houve vários casos em que as pessoas tinham certeza de que viram o Meg, ou pelo menos alguns monstros similares extremamente grandes. E esses avistamentos aconteceram há relativamente pouco tempo. Por exemplo, em julho de 1916, a costa de Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi aterrorizada por uma série de ataques de tubarão. Eles aconteceram durante uma onda de calor opressivo, quando centenas de frequentadores da praia tentaram se abrigar perto da água. As pessoas descreveram o culpado que causou todo aquele estrago como um tubarão gigante, muito maior do que qualquer outro comum. Desde então, os cientistas vêm discutindo qual espécie esteve envolvida nesses acidentes. As suposições mais populares recaíram sobre os tubarões touro e branco. Uma foto de um enorme tubarão vagando pelo Oceano Pacífico, não muito longe da ilha de Guadalupe, apareceu em 1999. A criatura foi apelidada de Deep Blue, azul profundo na tradução. Ela podia ser distinguida dos outros por um padrão ondulado que separava o dorso cinza e a barriga branca. Mas, embora algumas pessoas afirmassem que poderia ser um infame megalodonte, especialistas chegaram à conclusão de que se tratava de uma fêmea de tubarão branco, a maior já vista. O comprimento médio de um macho da espécie é de pouco mais de 3 a 4 metros. As fêmeas são maiores, com até 4,5 metros a 5. Mas o Deep Blue tinha mais de 6 metros. Não é de admirar que as pessoas estivessem confusas. Pela última vez, o Deep Blue foi avistado em 23 de março, perto da costa oeste da Barra Califórnia, no México. Mas veja, há outro tubarão gigante e você pode encontrá-lo em qualquer parte do mundo. Os maiores indivíduos podem chegar a 12 metros de comprimento e pesar cerca de 5 ou até 6 toneladas. Será que não é o próprio megalodonte ou um de seus parentes? Novamente, palpite errado. Esse é o tubarão frade. Essa espécie prefere mares subpolares, com temperaturas não superiores a 14 graus, embora alguns indivíduos migrem para lugares mais quentes. Assim como os tubarões baleia, os frades são inofensivos e não atacam mergulhadores ou praticantes de snorkel. Essas criaturas têm muitos dentes pequenos, mas não os usam para se alimentar. Em vez disso, nadam com suas enormes bocas abertas e engolem plankton. Um adulto pode filtrar quase 2 mil toneladas de água por hora. Um adulto pode se alimentar. Um adulto pode se alimentar e fazer duas residuições quickly. Um adulto pode se alimentar Liferias ou 3 mil toneladas pode depois dodando ali um Então, nós vamosfolder os Aug prompt journey.